Salve, salve, meu querido amigo e minha querida amiga. É um prazer mais uma vez estar aqui juntos com os colegas de mãos dadas, não é isso? Caminhando no ritmo forte, caminhando junto para o efeito de atingir a sua aprovação no concurso público. Esse é o objetivo aqui da Rede NEAF, do qual eu faço parte, sou professor de Direito Previdenciário. Então meu nome é Hermes, Hermes Arraiz Alencar, sou mestre de Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e procurador federal, faz parte da Advogacia Geral da União. Pois bem, meus amigos, neste instante, a partir de agora no Aprendi Mais Essa, eu quero bater um papo com os colegas sobre prestar concurso público e aposentadoria no serviço público. Existe uma dúvida, que talvez seja do colega, como será a minha aposentadoria no serviço público? Porque eu escuto, professor, sempre, eu sempre escutei na minha vida, que o servidor público se aposentava integral. E agora eu tenho escutado que não é mais assim. Isso me deixa em dúvida. O que realmente acontece? A partir de agora eu quero conversar com os colegas sobre como que fica a sua situação sendo aprovada no concurso público. Me acompanhe, vamos ao quadro conversar rapidamente sobre esta situação. Bom, meus amigos, o que nós temos? Nós temos a Constituição Federal, Constituição Federal de 88, que vai nos trazer alguns regimes previdenciários. Quais serão eles? Temos o Regime Geral de Previdência Social, aquele administrado pelo INSS, Regime Geral de Previdência Social. E temos também um regime próprio dos servidores públicos, o regime próprio de Previdência Social, que é o regime próprio dos servidores públicos, é de Previdência Social, mas do regime próprio dos servidores públicos, que é aquele que é administrado pela União, no âmbito federal, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Então, uma vez aprovado no concurso público, o colega estará aqui em regime próprio. Enquanto não aprovado no curso público, está aqui no regime geral de Previdência Social, administrado pelo INSS. Primeiro ponto, colega, deve saber que, professor, eu já trabalho no INSS, eu já trabalho na iniciativa privada e recolho contribuições para o regime geral, já há 10 anos, tenho 10 anos de tempo de contribuição. Colega, deve saber que, professor, eu parei de trabalhar, estou só me dedicando aos estudos, estou me preparando para ser aprovado no concurso público. Ao ser aprovado, esses 10 anos que o colega trabalhou na iniciativa privada e recolheu para o regime geral de Previdência Social, poderá migrar para o seu prontuário no regime próprio. Assim, colega tomar posse, bem, aprovado, vai tomar posse no seu cargo público, no seu cargo efetivo, o colega vai poder migrar o tempo de INSS, o tempo de regime geral, para o seu prontuário. Serão 10 anos a menos para ter que trabalhar no regime próprio e se aposentar lá no regime próprio, ok? Pois bem, isso é a chamada CTC, que está regulamentado no artigo 201, parágrafo 9 da Constituição Federal. Artigo 201, parágrafo 9 da Constituição Federal, permite que você possa migrar o tempo contribuído para um regime próprio, para outro, de um regime obrigatório, regime geral, para outro regime obrigatório, regime próprio de servidores públicos. Isso está permitido constitucionalmente e assim deve proceder. Pois bem, professor, o meu desejo é ir para o regime próprio, porque eu sempre escutei na minha vida que poderia me aposentar integral. Por exemplo, nós vamos ter, servidor público, uma remuneração, vamos supor, uma remuneração, uma remuneração de 10 mil reais. 10 mil reais. O colega deve saber que é possível ao servidor público, federal, estadual, municipal, que ganhe 10 mil reais, se aposentar com os 10 mil reais. Primeira observação, é possível, ok? É possível. Nós tivemos algumas emendas à Constituição que trouxeram dificuldades. Temos a emenda Constituição número 20, do ano de 98. Temos a emenda Constituição número 41, a emenda Constituição número 41, de 2003. Principalmente esta de 2003, trouxe muitas dificuldades, ok? Então, eu tenho servidores públicos antigos. Então, para os antigos, quem é o antigo? É quem tomou posse há muito tempo. Bem, há muito tempo. Quanto tempo? Antes de 2012. E nós já vamos falar antes de 2012. Antes da Lei 12.618. Quem tomou posse antes? Ainda, no meu caso, eu sou servidor público desde o ano de 1994. Eu faço par das regras de transição, as regras antigas. Eu vou poder me aposentar, eu sou procurador federal com o meu subsídio integral. Eu tenho as regras constitucionais que me asseguram. Então, os servidores públicos, faço par desse rol de servidores públicos antigos, que poderão se aposentar. Então, se o salário, se a remuneração é 10 mil, se o subsídio é 20 mil, vai poder se aposentar com a totalidade que recebe, ok? Nós vamos ter um regramento para os novos. Para os novos, bem? Quem são os novos? Quem se filiar ao regime próprio após 2012, ao regime próprio federal, da União. Então, quem se filiar ao regime próprio da União após o ano de 2012, que deve ser a situação do colega que está nos assistindo agora. É o primeiro serviço público, ok? Primeiro cargo público. Então, ficará nessa situação que nós vamos falar, já com os colegas. Mas, para desenhar a situação dos novos, nós temos que saber que a Constituição Federal fez uma previsão da possibilidade, quem estava em regime próprio, se aposentar com a totalidade dos vencimentos. Já quem estava no regime geral, INSS, iniciativa privada, não. O INSS hoje, hoje, tem um teto que é no valor de R$ 4.663,75. Então, hoje, o máximo que um trabalhador, iniciativa privada, pode receber de uma aposentadoria é R$ 4.663,00. Então, nós podemos ter a situação, por exemplo, de um trabalhador na INSS privada ganhando R$ 10.000,00 por mês. Esse trabalhador ganhando R$ 10.000,00 por mês, ele não tem como se aposentar no INSS com R$ 10.000,00. Não vai se aposentar, não existe jeito de ele se aposentar com R$ 10.000,00 no INSS. Não existe. O máximo que ele vai receber vai ser R$ 4.663,00. Claro, que a gente questiona, olha, mas o trabalhador que ganha R$ 10.000,00, a alíquota contributiva dele para o regime geral é de 11%, que é a mesma alíquota contributiva do servidor público que ganha R$ 10.000,00, também contribui com 11%, o servidor público antigo contribui com 11% para o regime próprio e pode se aposentar com R$ 10.000,00. Já aquela pessoa assegurada do INSS em iniciativa privada ganhando R$ 10.000,00, não tem possibilidade de se aposentar com R$ 10.000,00 porque existe o teto. Isso é injusto? Existe alguma injustiça nisso? A resposta é não. Mas como não, professor? A resposta é não porque esses 11% da iniciativa privada contribuição previdenciária não incidem sobre a totalidade da remuneração quando ultrapassar o teto. Será 11% de R$ 4.663,00. 11% de R$ 4.663,00 vai dar R$ 512,00. O desconto que tem então o trabalhador de instituição privada ganha R$ 10.000,00 qual o desconto dele para a Previdência e INSS? R$ 512,00. R$ 512,00 é o desconto dele. O servidor público antigo ganha R$ 10.000,00 vai ter 11% de desconto que dá R$ 1.100,00. R$ 1.100,00 é o desconto dele dos R$ 10.000,00 para o seu regime próprio. Então existe uma diferença contributiva. Enquanto este ganha R$ 10.000,00 tem descontado R$ 512,00 ou seja, fica com R$ 9.500,00 líquido quase. Este de R$ 10.000,00 tem desconto de R$ 1.100,00 vai receber R$ 8.900,00. R$ 8.900,00. Então veja que é um desconto maior que autoriza a concessão de um benefício maior. Pois bem, mas existiu sempre uma certa problemática nisso aqui. Sempre se acreditou uma certa injustiça. E ao invés dos nossos governantes enaltecerem a iniciativa privada, melhorando a sua situação contributiva e permitindo um benefício de valor superior, preferiram amesquinhar o regime próprio de dores públicos. Como assim, professor? No regime próprio, foi criado, então, pelas emendas 20 e 41, emenda 20 e 41, criou no artigo 40 os parágrafos 14, 15 e 16. Então nós temos a Constituição Federal, artigo 40, parágrafos 14, 15 e 16, que devem ser lidos pelos colegas, que trouxe a possibilidade para a União Estados, Distrito Federal e Municípios, por lei de iniciativa de cada ente federativo, iniciativa do poder executivo de cada ente público, editar uma lei dizendo, olha, no meu regime próprio ficará limitado ao mesmo teto. A aposentadoria, a aposentadoria, aposentadoria e a pensão, a aposentadoria e a pensão por morte ficarão limitadas ao mesmo teto praticado no regime geral. Então, o mesmo teto praticado para aposentadoria e pensão por morte ao mesmo teto do regime geral. Ou seja, permite o parágrafo 14, se houver uma lei do poder executivo federal, estadual, municipal ou distrital para o respectivo regime próprio, poderá limitar o valor da aposentadoria e a pensão por morte do servidor público ao mesmo teto praticado no regime geral. Mas, para isso, precisa criar uma previdência complementar. Previdência complementar. Uma previdência complementar. Demorou muito para sair isso. Por quê? Demorou muito, mas acabou saindo. Que foi a lei 12.618 do ano 2012. Criou o FUNPRESP. O FUNPRESP. Um FUNPRESP para o executivo, que é um FUNPRESP ESE. Então, se vai prestar concurso para o executivo, tem o FUNPRESP ESE. Se é para o judiciário, é o FUNPRESP JUDE. E se é para o legislativo, FUNPRESP LEGE. Essa lei, 12.618, criou uma previdência complementar para os servidores públicos federais. Então, isso aqui, FUNPRESP é da União. Servidores públicos federais é da União. Para os servidores públicos federais criou o FUNPRESP. Executivo, Legislativo e Judiciário. Âmbito federal. Então, o âmbito federal todos os novos. Quem são os novos? É quem ingressou depois da publicação do ato de instituição dessa previdência complementar, que é o ano 2012. Então, quem ingressou após o ato de publicação de instituição dessa previdência complementar, o FUNPRESP, são novos. Quem é o novo fica na nova sistemática. Qual a nova sistemática? A aposadoria e pensão, regime próprio, é limitada ao teto do INSS 4.600. Isso vale para todo Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Então, saibam, um juiz, um membro do Ministério Público, um membro da Advocacia Pública Federal, da Defensoria Pública da União, um auditor fiscal, um analista, um técnico dos tribunais ou do INSS, todos de âmbito federal, todos de âmbito federal. se o primeiro cargo efetivo for a partir do ano 2012, então, neste ano 2015, vai ser o meu primeiro cargo, como você vai contribuir? Se o seu subsídio for de 10 mil, se a sua remuneração for de 10 mil reais, a sua alíquota contributiva de 11% não incidirá sobre os 10 mil, incidirá sobre o teto do INSS. Por quê? Você vai se aposentar limitado ao teto do INSS. Então, não contribuirá. Então, veja, um servidor antigo contribui 11% de 10 mil, tem o desconto de 1.100 no contra-cheque. O colega, quando eu comparar o seu contra-cheque com o de um servidor antigo, vai ver, os dois ganham 10 mil. Só que o servidor antigo tem o desconto de 1.100. E o colega que é novo vai ter o desconto de 512, um desconto menor. Ok? Então, isso já representa que o ente público vai receber menos contribuição. Ok? Porque vai ter que contribuir limitado a um teto, teto do INSS. E quando for se aposentar, vai se aposentar por outro lado, limitado. Se falecer, a pensão por morte vai ser limitada ao teto. Se vier a se aposentar, vai receber no máximo 4.600. Ai, professor, isso é ruim. Isso já me retirou o encanto de ser servidor público. Calma. Pelo seguinte, você vai contribuir, não é isso? 11% de 4.600. Agora, até o seu salário, até a sua remuneração de 10 mil, você pode contribuir para a previdência complementar? Primeira pergunta, você é obrigado a contribuir ou é uma opção ou é uma faculdade? Lembre-se, previdência complementar, artigo 202 da Constituição Federal, sempre uma faculdade, sempre uma opção, uma faculdade, sempre uma opção. Ninguém pode ser obrigado para você pagar previdência complementar. Ai, professor, então, eu não sou obrigado, eu posso me recusar? Então, para concurso público, o cara tem que saber, olha, é uma opção, é uma faculdade, ninguém pode ser obrigado. Então, se atente a questões de concurso público, costumam colocar. E foi criada a previdência complementar de caráter obrigatório. Não, caráter facultativo, sempre uma opção. Agora, dois, para a prática, professor, mas, e aí, eu faço parte? Convém, por quê? A previdência complementar, a alíquota é de 8,5%. 8,5% do quê? Do que superar o teto do INSS que você contribui para o seu regime próprio até a sua remuneração. Essa é a diferença. Não entendi, professor. Então, vamos explicar de novo. Qual é o teto do INSS? Qual é o teto do INSS? 4.663. Qual é a remuneração nesses exemplos que estamos tratando do servidor público? 10 mil reais. Ok? Pois bem, para facilitar a nossa vida, vamos só combinar o teto do INSS, vamos falar que é 4 mil reais redondo? Não é, mas só para a gente combinar fica mais fácil fazermos essas contas de cabeça. Então, o teto do INSS é quanto? Fictício, nesse momento criado? 4 mil reais. Quanto dá de 4 mil reais para 10 mil reais? 10 mil menos 4, 6 mil reais. Não é isso? 6 mil reais. Então, veja, você contribui até 4 mil reais para o regime próprio, o teto nosso fictício, arredondado. Ficou 6 mil reais de 4 para 10, 6 mil reais. Esses 6 mil reais, você pode incidir uma alíquota de 8,5%, 8,5% desses 6 mil reais. O que vai dar quanto? 8,5% vai dar 510 reais. O que é 510 reais, professor? É 8,5%, um desconto que você pode autorizar seja feito no seu contra-cheque. Então, os 10 mil reais vai ter um desconto de 512 e outro desconto de 510 reais. Ok? 512, que era o regime próprio, e 510, que é 8,5% do que excedeu, do que superou o teto do regime geral para a Previdência Complementar para o FUNPRESP. Tá, professor, eu vou contribuir, então, 510 reais. Veja que a soma das duas vai dar mais ou menos o que o servidor público antigo paga. Vai dar mais ou menos o que o servidor público antigo paga. Pois bem, você vai contribuir lá para o FUNPRESP. Tá, professor, eu vou contribuir isso? Sim, é para uma Previdência complementar. É para complementar a sua aposentadoria no futuro. Porque você vai se aposentar no máximo este valor. Mas vai ter uma complementação ainda. Uma complementação que pode atingir este valor ou até ultrapassar. Vejam só, meus amigos, 8,5%, 8,5% e nos fala a legislação. Bem como o artigo 2.2 da Constituição. O ente público que cria a entidade de previdência complementar esse ente público que cria que é chamada uma entidade fechada de previdência complementar uma entidade fechada da qual a lei 12.618 vai ter a União como patrocinadora. Quem é patrocinadora? É a União. Então vamos lá. No âmbito federal, a União servidores públicos federais, a lei 12.618 criou o FUNPRESP, regime próprio, FUNPRESP, que é a previdência complementar, é uma entidade fechada de previdência complementar, que tem a patrocinadora, é a União, é quem criou, é o regime próprio federal, é a União, é o ente público federal, a União, que tem o seu regime próprio, criou a previdência para complementar esse regime próprio. Esse patrocinador, a União, é obrigada a todos os meses, se você aportar 8,5%, ela deve aportar mais 8,5% na sua conta individualizada, na sua reserva matemática. Significa, você aporta 510, a União, em seu nome, em seu favor, deve aportar também 510 reais. Então nós temos todos os meses uma aplicação extremamente interessante que eu recomendo aos colegas, porque nós não temos aplicação no nosso mercado financeiro, que o colega investe 510 e no mesmo mês vira 1.020, dobra o valor. Porque o mesmo valor que você aportar, a União é obrigada a aportar em seu favor, em seu nome. Então você vai constituir uma poupança, uma reserva financeira, uma reserva matemática, que você vai conseguir a liberação dela quando se aposentar. Então você vai ter a sua aposentadoria limitada ao teto e mais uma complementação. O que faz com que seja interessante. Trabalhando nesse dia privada, o colega não vai ter isso em qualquer emprego. São poucas empresas que ofertam a possibilidade de uma entidade fechada para desenvolvimentar. E essa entidade fechada é sólida, diferente daquelas de iniciativa privada, previdência privada, que é bancos que podem quebrar. Aqui não. Se quebrar, a União responde subsidiariamente. Vai ter que pagar a conta. Não tem como o colega ficar a ver navios. Então a gente recomenda que é uma ótima aplicação que vai complementar este valor. Veja que esses dois temperos, essas duas situações, quais? Para os novos, a União recebe menos contribuição. Desde que foi criada a Lei 12.618, criando o Fompresp, a União, o Governo Federal, toda vez que contratam um servidor público novo, ele recebe menos contribuição. Ele não recebe mais 11% de 10 mil, que dá 1.100. Recebe 11% do teto do INSS, 512. Então qual é o primeiro impacto dessa lei? A União antes recebia de todos servidores públicos 11% do total. Quem ganhava 10 mil ela recebia 1.100. Ela continua recebendo 1.100 só dos antigos. Só de quem ingressou, tomou posse antes de 2012. Para esses, continua igual. Para os novos, não. Para os novos, ela não recebe mais quem ganha 10 mil, ela paga 10 mil, desconta apenas 512 e não 1.100. Então está recebendo menos dinheiro. E da mesma forma, a União fica obrigada, antes que ela não ficava obrigada, além de ela receber menos dinheiro, ela fica obrigada a depositar 510 reais nesse exemplo, que são 8,5% que é o mesmo valor aportado, que é aporte, chama-se aporte, pelo servidor público novo, que tomou posse depois de 2012, a aportar mais 510. Então veja, a União, peraí, eu vou receber menos e vou ter um compromisso mensal? Onde está o alívio nessa criação dessa sistemática? Não tem um alívio para agora. O alívio, se eu me agir daqui 20, 30, que está 40 anos. Por isso que demorou tanto em 2012. Desde 98, que começou a ser preparado o terreno para criar essa situação, depois com a emenda 41 de 2003, somente em 2012 que resolveu o governo implantar a sistemática. Porque num primeiro momento não traz alívio, ao contrário, só traz despesas, arrecada a si menos para o regime próprio e que gera uma obrigação para a União, que gera crime de responsabilidade se não fizer esse aporte mensalmente. Ok? Pois bem, então veja, meus amigos, o colega não deve se preocupar que a situação é boa, é melhor do que vivenciar a iniciativa privada. Raramente a iniciativa privada o colega existe, claro, empresas na iniciativa privada que criam entidades fechadas de previdência complementar para os seus empregados. Para os seus empregados na iniciativa privada existe, ok? Que é algo bom. Mas são em bancos que podem amanhã ou depois quebrar. Não desejamos isso, mas temos que pensar. Já aqui no âmbito federal existe essa possibilidade de previdência complementar que é facultativa, que recomendamos faça parte porque será boa. Irá lhe render um bom valor quando o colega se aposentar. Ok? E quando for se aposentar existem regras do colega a receber esse valor. Qual o valor, professor? Vamos supor que é o seu primeiro emprego. O colega vai agora pela primeira vez, vai ser analista, vai ganhar 10 mil por mês. Primeiro emprego, não é isso? Público e vai trabalhar os 30, 35 anos nesse cargo. Quando for se aposentar, o colega vai ter acumulado todos os meses um valor bastante considerável. Também bastante considerável. E vai ter a opção de resgatar tudo em 10 anos, a opção de resgatar tudo em 20 anos ou receber enquanto viver. Então, conforme a opção, vai dar um valor de complementação que pode bater nos 10 mil ou até ultrapassar os 10 mil reais. Ok? E o colega vai decidir lá na frente. Então, é uma aplicação interessante que o colega consegue dobrar, multiplicar por 2 o valor aportado mensalmente. Pois bem, então, esta é a situação que é uma situação bastante interessante que continua bastante aprazível ainda o serviço público e recomendamos aos colegas. Então, no Aprendi Mais Essa hoje, nós quisemos de uma forma sintética tirar uma dúvida, uma dúvida sempre existente por muitos alunos que nos mandam, não é isso? Professor, estou pensando em prestar concurso, estou pensando em me escrever no cursinho, mas tenho uma dúvida. Como que fica a aposentadoria? Eu ouvi dizer que agora recebe limitado a do INSS, então é a mesma coisa trabalhar na iniciativa privada? Não. O colega tem estabilidade do serviço público, o colega terá uma aposentadoria garantida no regime próprio, com desconto menor, com uma aposentadoria menor, mas terá o direito de uma opção a uma complementação. Uma complementação sobre o que ultrapassar o teto do regime geral até o valor de sua remuneração em 8,5%, que vai ter uma contrapartida, um aporte da patrocinadora que é o âmbito federal à União para fazer jus à sua reserva matemática, que você vai receber isso quando se aposentar vai ter essa complementação. Ok? E vai dar um valor bom de proventos de aposentadoria com a complementação. Lembrando, a Lei 12.618 só vale para o âmbito federal, só para o âmbito federal, porque é cada ente federativo, diz o parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição, cada ente federativo, então, a União para o seu regime próprio federal, os Estados para o seu respectivo regime próprio estadual e o municipal para o seu regime próprio municipal, que devem criar Lei de Iniciativa do Poder Executivo. Então, é o chefe do Poder Executivo que cria essa lei que vale para os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Como no âmbito federal, Legislativo, Executivo e Judiciário estão abrangidos por essa nova sistemática. E no Estado, se eu for prestar um concurso estadual, depende do Estado que você está. Cada Estado tem a liberdade de criar essa lei. Por exemplo, se for o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo já editou uma lei criando a Previdência Complementar, limitando o regime próprio estadual ao mesmo teto do INSS. Já criou essa norma. a depender do Estado que o colega está para prestar o concurso, tem que saber se já existe essa lei ou se não existe. Se não existe essa lei, não existe nada disso que nós estamos falando. A regra é a remuneração pode vir a receber as totalidades conforme o critério de cálculo da Emenda 41 e da Lei 10.887 que fixa uma média. Ok? Vamos trabalhar que não comporta nesse nosso vídeo rápido. Então, Estados e Municípios nós temos que ver se existe essa lei. Se não existir, é a mesma regra que existia antes. Poderá se aposentar, vai contribuir sobre a totalidade e vai poder se aposentar com um valor superior ao teto do INSS. Se já houve a lei, tem que respeitar a lei nova. Fica restrita, o valor da aposentadoria fica restrito ao teto do INSS. Compreendido, meus amigos? Espero que sim. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Não é isso? Quem gostou, dá um curtir no vídeo. Quem gostou, elogie o vídeo para que a gente possa impulsionar e trazer mais vídeos para os colegas assistirem e compartilharem com os amigos. Agradeço a atenção e faço registro. Tudo isso que foi dito está em nossa obra Direito Previdenciário para Concursos Públicos para a Editora Atlas 3ª edição 2015. Uma obra que vai garantir aos colegas o êxito, o sucesso no seu certame público. Meu nome é Hermes Arraias Alencar, Arraias de Atenção. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.